Fala pessoal, como é o Gilgana Massa? Olha lá, olha! Olha lá, olha! Olha lá, olha! Olha lá! Olha lá, olha! Olha lá, olha! Olha lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dá mais um tirula aí, ó. Esse pneu, ó. Esse aqui não é isso também, ó. Ó, os pneus não vê, ó. Beleza?